Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 20 de dezembro, segunda-feira da quarta semana do Tempo do Advento. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Quero acolher quem está chegando agora no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ativa as notificações, joinha, like, sininho para você poder nos acompanhar todos os dias aqui, sempre ao redor da Palavra de Deus, com homilia diária e tantas outras coisas que acontecem aqui no nosso canal do YouTube. Nós demos início ontem aos nossos três meses com São José, de 19 de dezembro a 19 de março. Agora, dia 25 se encerra, o nosso nove meses com Maria e começamos os três meses com São José. Está aí na tela para você o livro que a gente usa, se você quiser comprar, adquirir. Mas todos os dias, nesses três meses, nós teremos um vídeo aqui que nos ajuda a rezarmos juntos com São José até o seu grande dia, que é o dia 19 de março. Vamos ao Evangelho de hoje, a Palavra de Deus para esse dia. Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38, e diz assim. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço um homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje já foi lido algumas vezes nesse último mês, e você vai reparando que os Evangelhos agora começam a se repetir, se cruzar entre domingo e dia de semana. Mas é justamente esse momento mesmo, é para condensar, represar, intensificar a coisa para o Natal do Senhor. É isso que estamos vivendo. É o refrão do Salmo de hoje, O Senhor vai entrar, é o Rei Glorioso. Tudo isso é para nos causar expectativas. Nos causar esse desejo interior. Deus precisa ser desejado por nós. O desejo nos dilata, faz a espera ser mais gostosa e dilatada, para que Deus caiba em nós. E aí nesse Evangelho que nós escutamos hoje, nós poderíamos olhar algumas palavras do anjo, a Maria. Talvez até para o padre aqui não se delongar em coisas que você ouviu já por esses dias, e vai ouvir ao longo dessa semana ainda, a respeito desse Evangelho. Mas essas palavras do anjo, esse caminho interior de Maria dentro dessa conversa. Primeiro, o convite é a alegria. Alegra-te. Você encontrou graça. Deus está com você. A alegria. Deus está conosco. E esse estar de Deus conosco, muitas vezes é algo que nos desloca, que nos surpreende, que nos provoca, questiona, que nos convida a algo que questiona a nossa preguiça, os nossos medos. Por isso o anjo já chega dizendo, alegra-te, cheia de graça. Deus está com você. Deus é conosco. E o sinal, um dos frutos disso, é a alegria. A alegrar-se. Só que a alegria é fruto de quem é cheio da graça. Quando a gente não tem a graça de Deus, a gente está em desgraça. Está na tristeza. Está no vazio. Alegra-te. Um dos frutos da graça é a alegria. A graça produz alegria e a graça traz Deus para perto. O Senhor está contigo. Depois a palavra do anjo para Maria. Não tenhas medo. Você encontrou graça diante de Deus. É justamente porque você encontrou graça que você está encontrando algo a ser feito na sua vida que até produz medo. Mas não tenhas medo. Quem encontra a graça, encontra um chamado, uma missão, uma cruz, uma renúncia, um serviço, que no primeiro momento até amedronta. Mas olha o que ele diz. Não tenhas medo. Então a alegria e a vitória sobre o medo. Você vai dar à luz ao menino. Aí vem a pergunta de Maria. Ela está querendo. Ela gostou do que ela ouviu. Ela só coloca a pergunta, mas como? Porque eu quero, mas como? E aí o anjo vai apresentar. O Espírito virá sobre você. Veja, muitas vezes a gente entende Deus, deseja o que Deus está desejando para nós, mas a gente trava no, mas como? Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho os elementos para isso. Como Maria, eu sou virgem, não casei, como é que estou grávida? É como? A logística do milagre, a logística do sim. Não dou conta disso. O Espírito virá. Portanto, ser alegre, vencer o medo e se abrir ao Espírito, porque é o Espírito que realiza a vida cristã em nós. Querido, ser cristão não é difícil, ser cristão é impossível. O cristianismo não é fruto da nossa mente positiva, vou mentalizar, não é isso. A vida cristã é o Espírito vindo sobre nós, nos envolvendo com a sua sombra. Então, a alegria, a vitória sobre o medo, a abertura ao Espírito Santo e essa disponibilidade, Maria então termina dizendo, eis aqui então, estou aqui, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. A gente traduz tudo isso no jargão popular, dizendo assim, o sim de Maria. Mas você viu, no Evangelho ela não disse sim, ela disse uma frase que é evada de tantos sentidos maravilhosos. então, esse sim de Maria que ela nem disse, a gente condensa num sim, foi o que? Primeiro, eis aqui a serva do Senhor, ou seja, eu estou aqui, por inteira, eu me dou por inteira, me dou na qualidade de serva, de escrava, que seria a tradução mais crua mesmo, de escrava, ou seja, eis-me aqui, eu me convoquei por inteira e não tem nada meu fora, mais de mim disperso, eu estou aqui inteirinha para ser escrava, para ser serva do Senhor. E aí esse sim é um processo de vida, tem começo, mas o fim só Deus sabe, faça-se em mim, faça-se, vai fazendo, vai moldando, vai talhando, vai esculpindo, vai realizando, vai gerando, faça-se em mim, ou seja, começa hoje, não termina amanhã, agora é para o resto da vida, faça-se em mim, não mais o que eu quero, não mais o que eu sonho, não porque o que Maria quisesse ou sonhasse fosse mal, não era, porque ela era cheia de graça, mas é porque o que Deus quer, é maior. Queridos, muitas vezes o que a gente quer não é mal, só é menor daquilo que está reservado na vontade de Deus, nós não fomos talvez chamados, a gente precisa entender isso, a vida não é entre escolher o certo e o errado somente, entre o bom e o mal, existe um melhor ainda, veja, faz a tua vontade em mim, não porque a minha seja ruim, mas porque a tua é maior, não porque a minha seja ruim, mas é porque a tua é mais abençoadora ainda, e que graça saber, com todo o medo que pode nos causar, que para você e para mim, tem uma vontade maior do que a nossa, a nossa pode até ser bonita, pode até ser louvável, mas diante da de Deus, muitas vezes, é tão pequenininha, tão pequenininha, e é uma graça tão grande, um ser humano, que olha para as suas vontades, sabe que elas são belas e louváveis, mas ao mesmo tempo reconhece, que ele foi visitado por um anjo, por uma fé, por uma palavra, por algo que faz ele entender, que é bonito, mas não é tudo, para mim, existe algo maior, talvez muitas pessoas, vão passar nessa vida, sem viver esse drama, sem viver esse medo, sem viver essa cruz, aqueles que passam por esse drama, por esse medo, por essa cruz, não é porque são desgraçados, ou azarados, mas é porque encontraram graça, e predileção, aos olhos do Senhor, portanto, meu irmão, minha irmã, acolhamos a predileção de Deus, sejamos generosos, nos alegremos, saiamos da tristeza, a vontade de Deus, não é para nos entristecer, saímos do medo, a vontade de Deus, não é para nos causar pânico, nos abramos ao Espírito Santo, porque a vontade de Deus, não é para fazer a gente passar vergonha, Ele vai honrar, Ele vai fazer dar certo, e acolhamos a vontade do Senhor, para que seja feito em nós, algo muito maior, do que a nossa mente, os nossos desejos, ainda que louváveis, poderiam produzir nessa vida, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.